Meus amigos e irmãos de caminhada, mais um pouquinho de HB20 2014 modelo 2015 para vocês. Com multimídia aí de outro Nike, da Pioneer, ficou muito melhor aqui, até a ambientação do carro ficou gostoso de andar no carro aqui com espelhamento, fica mais tranquilo, isso aqui eu utilizava para fazer o suporte do celular, tem um imã aí, mas agora está bem tranquilo aqui de usar o carro com espelhamento, é bem bom mesmo, bem bacana de usar, e a multimídia bem intuitiva como eu falei. E aí eu estava pensando em vender esse carro e substituir por outro, mas eu acho que eu vou acabar, quando sobrar um tempinho, em comprar um carro novo e não vender esse aqui, porque esse carro aqui está bom demais, está muito zerado ainda, né? Está novo, está bem novo, com 106 mil quilômetros ele está bem novo ainda. Nossa, vou pegar um trânsito aqui, astronômico, e vamos mais um pouquinho de HB20, mais uns 100 mil quilômetros pela frente aí, já pensou? Até estava pensando em fazer várias viagens com ele, mas, porque esse carro aqui, quanto mais você anda, melhor ele fica, sinceramente. Ele está muito gostoso de andar, o câmbio é muito suave, as marchas trocam muito rápidas, e ele está bem gostoso realmente. Se estiver chegando agora, você já se inscreve aí, deixa o like, fazemos vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros, estamos a jornadinha aqui com o Onix LT e com o Tigo 7 Pro, ambos já passaram da quilometragem do juízo final, e muitas águas rolaram aí com eles, em breve, novos carros por aqui, novos modelos por aqui. Hoje está um dia mais friozinho, e cá estamos de HB. Ambulância vindo aí. É perigoso, por causa disso, né? Vamos ligar o ar-condicionado? Como o giro do motor dele fica sempre muito baixo, às vezes você... Você... Eu estou tentando entrar aqui, o cara me deixa, por causa da ambulância. Às vezes, às vezes você liga o ar-condicionado, ele dá uma rateadinha... Deixa eu parar aqui. Ele dá uma rateadinha em baixas rotações, porque, principalmente quando ele está com gasolina, agora ele está abastecido com o atanol. Para dar essa retomadinha assim, ele dá uma rateada, que é normal, porque o câmbio sempre está... deixa o carro em uma rotação muito baixa. E como a rotação dele, a disponibilidade de torque está em altas rotações, se você não der pé, ele não vai. Mas quando você dá pé também, ele anda tanto quanto um 2.0 aspirado antigo, de concepção antiga. Anda bastante. Ninguém sai da frente da ambulância, olha isso. É impressionante. Triste... Triste... Uma... Triste... Triste... Abriste... Abriste.. Daqui... Pera, pera A chuvinha está correndo, comendo solto aqui Queria ver uma música sem direitos autorais Depois eu coloco outro dia O consumo médio já está a 5,5 km por litro Nos vídeos anteriores estava a 4, eu falei que tinha acabado de encher o tanque Agora já está a 5,5 km por litro Aliás, estava a 5,5 km por litro Ah, não está no... Não Ainda está estabilizando, meus amigos O cara molhou tudo O cara da tráqueira ali O cara da tráqueira molhou o rapazinho 5,7 km por litro Aqui eu já falei para vocês que é uma empresa que se chama Cart Com cá mesmo É uma das maiores blindadoras do Brasil Ah, tem um monte de negócio aí atrás, vai fazer um barulhão Espero que não incomode tanto a filmagem Essa região está ficando cada vez mais com trânsito aqui Em razão dos apartamentos por aqui Vamos almoçar E vamos Vamos por aqui O cara deixou entrar A cadeirinha da criança está solta aí A cadeirinha de criança está solta aí Bom, vamos deixar um toqueiro passar aqui E vamos pegar o subidão Que o carro desliza aqui Dá para entender um pouco do que acontece por aqui Aqui o HB20, como ele tem uma disponibilidade de torque pequena Você consegue controlar para subir aqui Mas o Tiggo 8, Tiggo 7 Nessa subida se acelerou e ele já vai distracionando Aqui vai bem E olha que esse aqui não tem controle de tração e estabilidade Esse aqui é quase que um carro raiz Quase, né Esse conforto todo aqui não dá para falar que é raiz A cadeira de criança aí fazendo barulho Esse cruzamento aqui é super perigoso para atravessar Vamos lá Tem feira aí? Não Achei que era feira hoje Pois é mesmo Vamos ver aqui Nossa, a câmera é até boa, viu Câmera de reto é boa Vamos esperar o cara passar aqui Esse pedacinho aqui é contra mão Só aqui que não é É bonito ou não é o cockpit do HB20? Eu acho É prazeroso de dirigir Aqui também não dá para passar Aqui também não dá para passar Tá por baixo Bom, mais um pouquinho do HB para vocês Espero que tenham curtido aí Nosso rolezinho de HB Se inscreve, deixa o like, compartilha Até nossos próximos capítulos Fui